A cultura vem sendo já há algum tempo demonizada, parece que é culpa da cultura faltar verba para a saúde, é culpa da cultura faltar verba para a educação, é culpa da cultura com aquele pífio orçamento, como mais uma vez, que há anos o histórico seria atingir um por cento, um mísero por cento do orçamento que a gente nunca conseguiu atingir, mesmo com o Lei Rouanet, mas é sempre demonizada. A Lei Rouanet, as pessoas entendem que é assim, tipo assim, o Sadi é amigo do prefeito, amigo do presidente, ele quer fazer a peça dele, toma aqui Sadi um saco de dinheiro e vai fazer a sua peça. Chico Buarque, o Chico Buarque ficou rico, não é porque ele é o maior compositor do Brasil não, é porque ele ganhou dinheiro com a Lei Rouanet, sendo que ele, Chico, jamais apresentou você, espectador, Chico Buarque, jamais apresentou um projeto na Lei Rouanet e ela sempre foi demonizada e agora ela foi reformada por esse secretário de Cultura aí, o Mário Frias. O que você achou dessa reforma da Lei Rouanet? Muita gente chama de Lei Adnet, inclusive, porque não sabe o nome da lei. Eu estou bem à vontade e queria dizer também que eu nunca tive nenhum projeto financiado pela Lei Rouanet. Eu fui aprovado uma vez para o Morte Vira Severina, com uma nova leitura, mas não foi contemplado, não consegui também avançar. E agora eu voltei com o projeto e ele foi censurado, nos cem anos de João Cabral, por esse governo, que está aí. Não foi nem aprovado. Mas eu diria assim que a Lei Rouanet, ela já surgiu lá atrás, porque ela tem sempre umas distorções, né? Que a gente entende por causa... E a lei de incentivo à cultura que tem três, é o Fundo Nacional de Cultura, a Lei Rouanet, e tem um outro que nunca foi usado, inclusive. É, e aí ela já tinha isso porque os governos que criaram a própria lei lá atrás, ela já tinha, lavava um pouco a mão quando se tratava do dinheiro público. E foi no governo Collor que ela surgiu. É, foi no governo Collor. Muita gente acha que foi no governo do Lula. Do Lula e tudo mais. Mas foi no governo Collor que surgiu a Lei Rouanet. É, a grande distorção é que ela já lavava, o governo lavava as mãos. O dinheiro era público, mas quem decidia? Era a Shell e tal. E aí nada pessoal com nenhum grande artista que passou pelo filtro da mídia, mas era muito difícil o Saddam, o Saddi concorrer com alguém que já tinha passado pelo filtro da mídia porque a Shell ia botar a verba na mídia. Exatamente, o cara quer botar na oficina de teatro do João Velho, no Vidigal, ou quer botar na turnê de uma cantora famosa? Da Ivete Sangalo. Não, nem de uma Ivete, mas de uma cantora famosa. O banco que é no circo de Soleil. A Lei Rouanet contemplava muitos pequenos grupos também. Também. Mas o problema, a grande crítica... Eu já fiz peças que foram contempladas pela Lei Rouanet, eu não lembro quais. Mas a grande crítica que o setor tem à Lei Rouanet é que você fica nas mãos dos escritórios de marketing das grandes empresas. Com certeza, mas eu acho que agora o momento não é... Não, agora mudou. Agora sim, a gente tem que defender a Lei Rouanet. Não, tem que defender. A gente tem que defender a Lei Rouanet, porque o problema agora é demonizar. Vocês estão demonizando ela. Demonizando, é. E assim... Demonizando a cultura em geral, né, irmão? É, mas é assim, especificamente nesse âmbito aqui. As pessoas têm que entender que quando você não tem lei de incentivo nenhuma, se a peça de teatro tem que... Como o Mário Frias foi lá para Broadway para ver como é que funcionam lá. Como é que funciona lá? Um ingresso para ver a Bela e a Fera, ou qualquer espetáculo desse de quinta categoria que eu já fui ver, e assim, desculpa, é ruim. Ruim mesmo. E aí, você comprar um ingresso num lugar ruim, atrás da pilastra, é 100 dólares. E um ingresso bom na frente do elenco é 300, 400 dólares. 400 dólares em real, pensa bem. Aí, assim, o que acontece? O pobre, a pessoa que não tem 100 dólares, não vai ao teatro no fim de semana. Vai ao teatro uma vez no ano, porque, ah, sei lá, arranjou dois ingressos. Então, o teatro vira uma coisa elitista para rico ver. Então, quando a gente tem aqui uma lei de incentivo, que você não precisa sustentar a peça com bilheteria, então você pode cobrar 12 reais uma inteira no CCBB. Foi muito assim que eu fiz peça no CCBB. E lá, era 12 reais a inteira e 6 reais a meia. Então, assim, 6 reais. Então, o cara sai do trabalho dele, uma pessoa que trabalha num lugar e tal. Sendo da cidade. Sendo da cidade, não quer enfrentar um trânsito. Vai no teatro e vê uma peça que ele nunca imaginou ver. Sim. Porque é uma peça que ele, pô, está com um preço mais acessível. Ah, eu vou ver. Está 6 reais, é baratinho, então eu vou ver. Então, isso cria. Então, as pessoas têm que entender que a lei de incentivo fiscal não é para a gente, artista. Sim, sim. É para você poder ir ao teatro com dinheiro mais... Com preço mais acessível. Com preço mais acessível pelo Estado. Tem a série de contrapartidas que são exigidas. Eu concordo. Eu concordo, João. Então, quer dizer, como é que o Mário vai lá ver como é que funciona? É para rico ver. Quer fazer um teatro com bilheteria? Então, tá. Então, primeiro tem que ser um teatro que vai fazer sucesso. Só pode ser ato que vai ter dinheiro. Você não pode fazer uma coisa mais experimental, uma coisa nova. Então, vai ficar um troço assim, chato, elitista, enquanto isso a população se dane. Não, João. Você tem razão e eu concordo que a gente tem que defender todas as leis que dêem incentivo hoje. A gente tem que defender. Independente, ela tem que existir. Porque é ruim com elas, muito pior sem elas. O problema é que nós estávamos discutindo lá um avanço da lei quando veio um retrocesso direto no país. E aí, agora, nós temos que defender, realmente, primeiro, defender, tirar quem está aí, nefasto, para depois a gente pensar em outras discussões da lei para melhorar a lei. Inclusive, o Mário Frias. Eu já fiz o espetáculo infantil com o Mário Frias. Talvez o único espetáculo na vida dele que tenha sido minimamente relevante, que foi contemplado pelo Fati. Se não fosse o Fati, o Mário Frias nunca teria feito essa peça. Então, assim, não corte para o prato que você comeu, meu camarada. Sacou? Ele está fazendo isso, mas não está entendendo o que ele fez no teatro. Não sei outras coisas que ele fez na vida, mas me parece que foi uma peça bacana que Ele fez a malhação, porra. É, também fiz. E isso tudo bem, mas, assim, é parada no teatro. Na vida que ele está falando, atacando o teatro. Mas qual era o papel dele na peça? Ele fazia o protagonista. Era uma peça chamada Fabulosa Corrida de Virgulino Lebre e Mestre Tartarugo. Quem fazia o Mestre Tartarugo era o... Era o... Eu sei... Gente, agora eu estou... Como me chama o podcast? Não sei. O Ed Nunes. Desculpa se eu estou errando o nome. É um grande amigo meu, porque eu estou errando o nome. Mas ele fazia o... O Alebre. Que é a história da Tartarugo e da Alebre, né? É um protagonista. E eu fazia um calango, né? Um calango muito doido lá e tal. E, assim, ele fazia a peça. Fazia... Desculpa, agora que não é mais ator, posso criticar. Eu odeio criticar colegas. Mas é um péssimo ator, né? Nunca foi um bom ator. E como gestor é o quê? Como gestor é pior ainda. Ah, tá. Eu preferia que ele continuasse ator. Mas não é ator. Ele nunca foi um ator, né? Ele nunca quis ser ator. Mas, assim, é isso. Fez a peça. Trabalhou. Ganhou o dinheiro dele lá na peça. Às custas do FAT. Não ganhou dinheiro de bilheteria. Eu não ganhei dinheiro de bilheteria. Ninguém ganhou dinheiro de bilheteria. Então, você está falando agora uma parada que é conta que ele fez. Aí demoniza agora a presença do Estado. Aí quem quer falar que quer apoiar os pequenos grupos? Quer apoiar nada, meu irmão. Quer apoiar nada. A cultura, na verdade, na minha opinião, né? Agora, falando como DJ Sadam, compositor, músico, etc. Está sendo vítima de uma vingança rasa. Porque a cultura que emprega milhares de pessoas nesse país, né? Ela é vista como inimiga. E todo o setor cultural como inimigo. Só que o setor cultural não é feito só do Sadir, do João Velho, mas é feito do eletricista, é feito da tiazinha do camarim, da tiazinha de bala. É uma cadeia imensa que tem sido prejudicada, entendeu? Por uma vingança rasa. E quem se prejudica é o público. É o público. É o público, não. E o Estado também. É o público também. O Sérgio Saleitão, ele costumava falar que cada real aplicado votava um e meio de volta para o Estado. Entendeu? Então, é uma política burra. Burra. A única coisa. Estúpida. Estúpida, Saddam, porque, eu vou te falar, a cultura é uma economia limpa. Limpa. Nós, lá em Marecá, nós temos Reuters do petróleo. Então, tem que preparar a cidade, porque os Reuters vão acabar. Agora, a cultura nunca vai acabar. Então, a gente tem que fazer um polo de cinema sustentável, com uma plataforma libertária, onde, se alguém pagar uma moeda social que nós temos lá, que é Mumbuca, o Mumbuca é um real. Se pagar, se a gente tiver aqui um milhão de pessoas na plataforma com um milhão de Mumbuca, nós temos um milhão de reais para investir no editais. Então, aí vai ser auto-sustentável. Então, a gente tem que pensar na cultura, não como, exatamente como o Sérgio Salaetão falou, como investimento para dobrar. Só para citar, já que citou o Sérgio, lá em São Paulo, eles investiram 18 milhões no Festival de Campos do Jordão. retornou 180 milhões, limpo.